E neste sábado tem Pecuária Forte, vamos falar sobre a transição do fotoperíodo. Você sabe o que isso significa e o que implica na sua produção pecuária? Tem prejuízo nessa história, mas pode ser evitado com informação e tecnologia Real H. Este é apenas um dos destaques e os demais você vai conferir agora, porque tem conteúdo Pecuária Forte. E vamos desbravar as belezas do Pantanal assistindo um trecho do filme Pecuária Pantaneira 100% produzido pela Real H. E ainda uma parceria de longa data com a Muchal Distribuidora. Então, sábado, às 11 horas pelo horário de Brasília, a gente tem um encontro marcado aqui no Pecuária Forte, programa da Real H.